Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anny e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre as propriedades de potência. Você saberia o que fazer para resolver uma situação como essa? 2 vezes elevado a menos 6 vezes 2 elevado a 4? Bom, nós podemos trabalhar com situações diferentes envolvendo as potências e para isso precisamos conhecer as suas propriedades, ok? Conhecendo as suas propriedades nós podemos resolver situações envolvendo multiplicação de potências de mesma base. Veja, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, assim como temos aqui, menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a terceira potência, nós conservamos a base que é menos 3 e somamos os expoentes. Então o resultado final ficaria menos 3 elevado a quinta potência. Mas lembre-se, essa regra ela só pode ser aplicada quando a multiplicação acontece para potências de mesma base. Se as potências não tivessem a mesma base, não poderíamos aplicar essa regrinha, ok? Bom, vamos então falar sobre a divisão de potências potências de mesma base. Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, como por exemplo, menos 3 elevado a quinta potência, dividido por menos 3 elevado a terceira potência, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então conservamos a base que é menos 3 e subtraímos os expoentes 5 e menos 3. O resultado, menos 3 elevado ao quadrado. Então na multiplicação, conservamos a base e somamos os expoentes. Na divisão, conservamos a base e subtraímos os expoentes, ok? Então vamos para o nosso praticando? Neste praticando, com base nas propriedades de potenciação, resolva deixando em uma só potência. Então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e eu já volto. Então vamos lá. 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 A base menos 4 e somo os expoentes. Então resultado final. menos 4 elevado ao quadrado. que aplicamos a propriedade. da multiplicação de potência. potências de mesma base. ou seja, vamos lá. base mais 3. 2 elevado ao quadrado. Então eu aplico. a propriedade da multiplica. potência de potência de potência de potência. E aí E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. na letra A. nós temos só. e vamos lá. 4, 11. 2 elevado ao quadrado. potência. dividido. o primeiro que está dentro. de potência de potência de potência. o expoente vale 1. Então eu mantém. menos 5. e somos expo, menos 5. por colchetes. ou parênteses. ok? 6. Então, no praticando 3, ele pede para você considerar as seguintes expressões. 2 elevado a 3 elevado à segunda potência. Vejam que aqui vocês não têm o parênteses. E aqui vocês têm 2 elevado a 3 entre parênteses e tudo isso elevado à segunda potência. E ele pede para você, na letra A, calcular 2 elevado a 3 elevado a 2. Letra B, 2 elevado a 3, calcular 2 elevado a 3 elevado a 2, separado pelos parênteses. E depois verificar qual situação dessas dá o maior resultado. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem e aí já voltamos. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aqui vocês já sabem o que fazer. Quando nós temos uma divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então o resultado final ficará 4 elevado à décima segunda potência. Ok? Na aula de hoje, nós falamos sobre as propriedades de potência. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.